E o nosso amor é que nem couro de piroca Vai e volta, ou vai e volta, ou vai e volta E o nosso amor é que nem couro de piroca Eita, a busca é diferente Olha o farrozinho do Abraão Vai descer, vai trabalhar Do nosso amor a gente briga, a gente chora Mas no final de tudo ela me chama de volta Toda briguinha nossa é aquele vai e volta Porque o nosso amor é que nem couro de piroca Do nosso amor a gente briga, a gente chora Mas no final de tudo ela me chama de volta Toda briguinha nossa é aquele vai e volta Porque o nosso amor é que nem couro de piroca Na internet a gente já pegou a fama Que a gente briga e sempre termina na cama Eu já falei que eu não quero confusão Vamos se arredar de vez, eu vou viver na curtição E o nosso amor é que nem couro de piroca Vai e volta, ou vai e volta Ou vai e volta, ou vai e volta E o nosso amor é que nem couro de piroca E o nosso amor é que nem couro de piroca Vai e volta, ou vai e volta Ou vai e volta, ou vai e volta O nosso amor é que nem couro de piroca Mais uma vez gravando o ensaio da bala Diferentos igual, papai, cuida! Botei de gravações! Gabriel do Paredão, Paredão da Vida Mídia! Cuida, papai! O nosso amor é que nem couro de piroca Mas no final de tudo ela me chamar de volta Toda briguinha nossa é aquele vai e volta Porque o nosso amor é que nem couro de piroca Com o nosso amor a gente briga, a gente chora Mas no final de tudo ela me chamar de volta Toda briguinha nossa é aquele vai e volta Porque o nosso amor é que nem couro de piroca Daí pernete a gente já pegou a fama E a gente briga e sempre termina na cama Eu já falei que eu não quero confusão Mas se arretar de vez eu vou viver na condição O nosso amor é que nem couro de piroca Vai e volta, ou vai e volta Ou vai e volta, ou vai e volta O nosso amor é que nem couro de piroca O nosso amor é que nem couro de piroca Vai e volta, ou vai e volta Ou vai e volta, ou vai e volta O nosso amor é que nem couro de piroca Eita, pressão, medonha, papá E já viu esse amor? É que nem couro de piroca Mas vai e volta E cama no piseio Vai, vai, vai Vai, meu saponete, toque o forró Cuida, cuida